Fala aí pessoal do canal da Genial, meu nome é Bruno Rosolini, se você não me conhece, eu sou analista aqui da casa e hoje eu tô aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês como que funciona a nossa plataforma de recomendações Genial Analisa. Pra você que não sabe, tá? A gente lançou essa plataforma há algum tempo e aqui dentro a gente posta relatórios, fala sobre as empresas, faz análises e te mostra também, claro, todas as informações que você precisa pra investir um pouco melhor. E aí, óbvio, né? Eu sempre costumo falar pra todo mundo que acompanha aqui o Genial Analisa que quanto mais informação você tem, melhor você investe. Então acompanha aqui comigo na tela que eu vou te fazer esse tutorial passo a passo e aí depois você vai poder seguir por conta plana. Primeira coisa que você vai fazer pra acessar a nossa plataforma, você tem dois modos, ou vai pelo link direto, analisa.genialinvestimentos.com.br, ou entra pelo próprio site da Genial Investimentos, vem aqui na aba Conteúdo e clica em Genial Analisa. Quando você clica, você vem aqui na nossa plataforma de fato, onde você vai conseguir todas as informações. Primeira coisa que eu já quero pedir pra você fazer logo de cara, se você estiver acompanhando comigo, vem aqui, clica no botão Inscreva-se logo no começo da página, preencha seu nome, seu número de telefone e seu e-mail. Assim você vai conseguir receber os novos relatórios no seu e-mail, de bate pronto, logo quando a gente lança, e também vai se inscrever na nossa newsletter Genial Bom Dia, que você recebe todo dia de manhã informações que vão movimentar o mercado naquele dia. Isso é super interessante porque, de novo, quanto mais informação você tem, melhor você investe. E aí, descendo aqui a plataforma, qual que é uma coisa legal, que eu gosto muito de mostrar pro pessoal aqui? A gente tem um dashboard gigantesco, que é a visão geral dos nossos setores que a gente cobre. E dentro desses setores, a gente sempre tem uma escolha genial. O que é a escolha genial? É basicamente a empresa que a gente mais gosta daquele setor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Aqui a gente tem o setor de tecnologia, nossa visão bastante otimista com esse setor, e nossa escolha genial, a nossa empresa favorita desse setor, é a Amelius, ou também conhecida como Cash 3. Nossa indicação aqui de compra, você pode ver também o preço atual da ação e o preço-alvo. Como vocês podem ver aqui, essa ação já subiu bastante, já foi uma recomendação bastante assertiva aqui da casa. Então, o que você pode esperar? Novas atualizações sobre essa empresa, e eu vou te mostrar onde você vai encontrar esses novos relatórios pra continuar sabendo sobre ela daqui a pouco. Bom, aqui embaixo, pessoal, saindo logo ali de cima do nosso dashboard, a gente tem todos os relatórios. Óbvio, os últimos são os mais recentes. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem publicado com bastante frequência vários relatórios de determinado setor e determinada empresa. Então, pra você que já investe, diversifica sua carteira, tem bastante ações, é legal que você acompanhe sempre as nossas postagens mais recentes. Então, por exemplo, aqui você tem um relatório do leilão de Taesa. Risco ou oportunidade? É isso que o nosso analista responsável, o Vitor, vai falar. Pra você ler na íntegra, o que você faz? Você clica aqui em cima, tá? Desse bloquinho azul, e você abre o relatório como um todo. Então, primeira coisa que eu sempre gosto de mostrar. A gente tem aqui do lado, tá? O nosso cardzinho que mostra a recomendação pra essa empresa específica, né? Que tem a ver com esse relatório. O preço dela e o preço-alvo. Então, como vocês podem ver, recomendação pra Taesa aqui é um caso de venda. E óbvio, aqui no relatório você tem todas as informações sobre aquele determinado assunto que o analista tá escrevendo. No caso, o Vitor aqui, ele já postou bastante relatório. Então, é legal, porque normalmente você gosta de acompanhar não só a empresa, mas também o analista, você vai poder fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês logo a seguir. Logo aqui embaixo do nosso dashboard, você tem agora a nossa seção dos últimos relatórios. Como vocês sabem, eu falei pra vocês, a gente tem postado com bastante frequência e sempre o relatório mais recente vai ser o primeiro relatório que aparece aqui. Então, por exemplo, você tem esse relatório sobre o leilão de Taesa, você tem o relatório sobre Tupi, sobre Copasa, sobre a análise que a gente começou de Pets também. Tudo isso você pode ver todos os relatórios aqui nessa aba. Então, se você for caminhando pra direita, você vai vendo os mais antigos. E como eu disse pra vocês, sempre a gente tá colocando mais, sempre a gente tá atualizando os investidores com mais informações. Então, é importante que você acompanhe a plataforma diariamente, beleza? Descendo um pouquinho, a gente tem as grandes carteiras recomendadas de ações pelo Felipe Villegas, que é o nosso estrategista-chefe aqui da Genial, e de fundos imobiliários pela ISA, que é a nossa análise específica de FISA aqui. E lembrando pra vocês, todos os meses essas carteiras, elas são atualizadas, e agora a atualização vem direto aqui na nossa plataforma. Antigamente, o pessoal recebia ali o PDF, o e-mail, tinha que entrar no site da Genial, mas hoje, pela plataforma, você consegue receber todas essas carteiras também. Pra acessar, é fácil. Só clicar aqui em cima. Fora os relatórios, a gente também tem inovado bastante. Então, a gente tem trazido bastante vídeo sobre as empresas, né? Normalmente, as pessoas acabam não gostando muito de ler, e agora a gente traz também uma inovação, que é fazer o vídeo. Então, às vezes, você que gosta mais de ver, de assistir alguma coisa, ou com um amigo, ou com alguém também que investe, você pode ver nossos vídeos. Sempre todo relatório tem um vídeo atrelado. Então, por exemplo, eu mostrei pra vocês ali em cima, que a gente tinha um relatório de pets, e aqui a gente tem o vídeo do início da cobertura de pets, feito pelo nosso analista Adriano. Então, você pode assistir aqui também, sem problema nenhum. Como eu sempre digo, 100% de graça. Se você descer um pouquinho na página, você vai ver aqui a nossa missão, que é garantir que você tenha bons resultados e invista com qualidade genial. E aqui, no final, você pode conhecer todo o time. Aqui no meio tem eu, tem o Adriano, como eu mostrei pra vocês ali do vídeo de pets, o Bruno Bandiera, analista de história financeira, o Eduardo Nishio, que é o nosso head aqui da área, o chefe da Genial Analisa, o Felipe Villegas. E se você for vindo aqui também pro lado, você consegue ver todas as outras pessoas que fazem parte desse excelente time, beleza? E óbvio, se você quiser conhecer cada um, você pode, por exemplo, aqui, pegar a Karen, clicar na foto dela, e você ler um pouco sobre quem é a Karen. Então, por exemplo, aqui dentro da Genial, ela é analista do setor de varejo, de telecom e de tecnologia, e ela, aqui, também conta um pouco da sua história. Ela se formou em economia pelo INSPER, e na trajetória profissional, ela já trabalhou também em consultoria. Então, isso é bem legal, porque você conhece um pouquinho do analista que está fazendo os relatórios pra vocês. Então, sabendo agora da visão geral da plataforma, eu vou te mostrar como você faz de fato pra encontrar um relatório e ler ele na íntegra. Então, você pode voltar tudo ali em cima, vir aqui na abinha Setores, clicar e escolher o que você quer ler. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Bancos, por exemplo. Quero ler sobre bancos, a gente tem aqui o início de cobertura do setor bancário. Clica aqui em cima, abre direto o relatório. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês. Sempre no início de cobertura, você vai conseguir perceber esse dashboard geral. O que basicamente ele vai te mostrar? A visão dos analistas referente ao setor, a escolha genial, que já estava no começo da plataforma, e também a recomendação pra cada uma das empresas cobertas. Então, por exemplo, Bradesco é uma recomendação de compra com potencial positivo. Também calha de ser a escolha genial. Aí, por exemplo, você tem aqui uma recomendação de BMG, que é uma recomendação de manter, com potencial um pouco mais pro meio ali, não negativo, mas também não tanto positivo. Por isso que é essa recomendação de manter. Então, aqui você já tem o resumo geral de tudo. Na direita, você vai começar a perceber os cardzinhos. Então, por exemplo, resumo de cada uma das empresas. Comprar Bradesco, o preço quando lançou o relatório, o preço-alvo, qual que era o potencial de ganho naquele dia. E assim por diante pra qualquer uma das empresas aqui. Logo abaixo do card, você tem a leitura dinâmica. Basicamente, o que é essa leitura dinâmica? Se você não quiser ler o relatório por completo, e quiser ir direto em alguma página específica, como por exemplo, quero saber mais sobre Bradesco. Você vem aqui, clica em análise inicial Bradesco, e ele te leva no ponto exato do relatório em que o analista vai discorrer e vai argumentar sobre essa empresa em específico. Então, por exemplo, como que é organizado o nosso relatório? Só pra te mostrar. A gente tem o nosso dashboard, depois a gente fala sobre a escolha genial, que é aquela empresa específica. Já temos o vídeo também, pra você que quiser acompanhar. A gente segue depois com uma visão geral do setor. Então, aqui no caso, claro, vai ser sobre a visão geral do setor bancário. E depois, a gente entra nas empresas específicas. Então, fala sobre Bradesco, um pouco da história do banco, um pouco dos pontos positivos, dos pontos negativos, o que vai acontecer com essa empresa no futuro, e assim por diante em cada uma das empresas. Descendo aqui, no último parte do relatório, o que você pode fazer? Você pode enviar o seu feedback pra gente. Então, pô, leu o relatório, gostou, acha que faz sentido e quer mais? Você pode escrever aqui embaixo a sua opinião. Pô, gostei do relatório, gostaria que tivesse mais relatórios específicos sobre isso. E assim a gente colhe esse feedback e começa a produzir cada vez mais coisas. E óbvio, né, deixa aqui também a sua avaliação, porque isso é importante. Se você achar ruim, não tem problema. Coloca aqui o que você achou ruim e deixa seu comentário. Se você achar bom, também pode deixar o seu comentário positivo. A gente sempre vai melhorar e sempre vai buscar trazer cada vez mais informação de qualidade pra vocês. E aí, se por acaso você já conhece sobre o setor, já sabe sobre as empresas e quer uma informação, por exemplo, específica de determinada empresa que você está investindo, isso você também pode conseguir aqui na plataforma. Basta vir no início, clicar aqui na aba Ações. Quando você clica nessa aba, você, óbvio, tem todos os relatórios relacionados a ações, mas logo embaixo você tem todas as empresas que a gente tem cobertura separadas por quadradinhos. Então, cada quadradinho desse é uma empresa com os relatórios específicos desse determinado setor e, óbvio, dessa determinada empresa também. Vamos pegar um exemplo aqui só pra vocês verem, tá? Por exemplo, Copasa, empresa do setor de saneamento. Pô, gosto muito, tô lá, quero mais informação. Venho aqui, clico em Copasa. Primeira coisa que você vai conseguir entender, acho que é legal, né? Até uma curiosidade boa. Você vai saber quando que a empresa foi fundada, o IPO, quem que é o CEO, quantos funcionários tem, vai saber uma descrição básica sobre a empresa, né? Às vezes você não investe, mas quer investir, agora com essa descrição vai saber o que a empresa faz. E você também tem o resumo da tese, beleza? Então, basicamente, o que é o resumo da tese? É aquele relatório gigantesco resumido ali em quatro, cinco linhas. Se você quiser realmente uma informação muito mais rápida, você pode vir aqui pelo resumo da tese. E aí, óbvio, aqui embaixo você tem os novos relatórios relacionados a essa empresa, ou todos eles que têm relação com isso. Por exemplo, pô, quero ver sobre Copasa? Mesma história. Só clicar aqui no relatório, você vai abrir todas as informações do analista, e você também, em casos de relatórios muito grandes, tem a leitura dinâmica, como eu mostrei. E por fim, as grandes e famosas carteiras recomendadas. Muita gente tem perguntado sobre isso, e é simples de você acessar. Ou, como eu mostrei no começo, pode vir pela página inicial, clicar aqui, ou você vem aqui na aba Carteiras, clica nela, e você pode escolher, né? Carteira de FIIs ou carteira de ações. Por exemplo, carteira de ações do Felipe Vilegas. Sempre todo mundo gosta de acompanhar, eu tenho certeza disso. A última publicada que ele tem é do mês de julho. Quando passar o mês, ele vai colocar a nova. Mesma coisa do relatório. Só clicar, você tem o vídeo dele explicando sobre isso. Se você não gostar de ler, você pode ver só o vídeo. Tem a leitura dinâmica também, para você ir direto ao ponto onde você quer ir. E, óbvio, segue o mesmo esquema dos relatórios. A visão geral dele, a visão geral das carteiras, e o que compõe cada uma delas. Mas é isso aí, pessoal. Essa aqui é a nossa plataforma. Se você tiver alguma dúvida ainda, e esse vídeo não ficou claro para você, e não tem problema, é só você comentar aqui nos comentários, que alguém vai te responder e vai te ajudar a ensinar todas as suas dúvidas, beleza? E, óbvio, né? Como eu sempre digo, a gente está inovando a cada dia. Então, toda vez que a gente trouxer algo novo para a plataforma, alguma funcionalidade nova, eu volto aqui para mostrar para vocês um novo tutorial, beleza? Até lá, um forte abraço, valeu!